Gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. É o vídeo de hoje, né? Eu sei que hoje estou um pouquinho sumida, apesar de hoje ser o primeiro de outubro, mas eu não quero deixar vocês na mão. Então, eu vim trazendo esse conteúdo. Eu sei que aqui no canal a gente não aborda sobre esse assunto de resenha, mas eu gosto muito de trazer o meu ponto de vista, o que eu achei. Dessa vez não teremos ficha técnica, como teve na geladeira, mas acho que pode ajudar outras donas de casa, assim como eu, que gostaria muito de saber como que se vale a pena, como que funciona, se é legal adquirir esse produto. Dessa vez, a minha aquisição foi uma máquina de lavar roupa. O modelo dela é BWK12A, da Brastemp, 12 quilos. E eu comprei no meio dessa pandemia, bem no auge dela. Então, eu tive um tempinho para poder analisar e trazer a minha opinião. Lembrando que eu vou dar a minha sugestão aqui. Então, eu sei que tem muita gente que pode achar que não vale a pena. O que eu vou falar, tem muita gente que pode achar que vale a pena. Mas, enfim, estou trazendo de coração a esperança que possa ajudar aí a outras donas de casa. E eu comprei na Casa de Bahia. O valor dela eu vou deixar no box de informações que no momento não estão me recordando. E é isso. Bora lá conferir. Então, você coloca as roupas aqui. Ela tem esse filtro aqui, que você pode girar, né? Quando você for utilizar aquele, como é que se fala? Antes, bolinhas. Aí, você tira as bolinhas que vão, devem ficar aqui. Eu ainda não utilizei esse sistema, assim, para retirar a bolinha. Eu já apertei, mas a roupa não tinha bolinha, então não saiu nada aqui. Então, não posso dizer se realmente esse sistema funciona. Só foi para testar. Aqui fica o dispenser dela. Aí, você coloca o sabão. Vou colocar aqui o sabão. Aqui é para colocar o alvejante, tirar mancha. E aqui é para colocar o amaciante. Tem até escrito amaciante, sabão e pó e tirar mancha. Então, esses três aqui já vem indicando. Vou dar só uma ajeitada aqui, que como eu estava fazendo com a mão errada, sujei até aqui. Vocês desculpem o barulho aqui, mas estamos na área externa. O jato dela é um jato spray. Estou até tentando tirar um pouquinho aqui. E uma coisa interessante, que quando você liga ela e se por acaso você for abrir, ela para de funcionar e você vai ter que apertar novamente o botão de iniciar. Porque isso é uma coisa que acho que a maioria delas tem esse atraso, esse sistema aí, deve ser devido às crianças. Aí você só vai apertar aqui o iniciar, o programa. Aí ela já vem com uma leitura aqui de etapas. Molho, lavagem, enxágua e centrifugação. Aí tem aqui etapas avançadas. Claro que se você quiser só utilizar um desses sistemas, né? Ou lavar, ou enxáguar, ou centrifugar, você vai clicando aqui, que aí essas luzinhas vão passando para a etapa que você quer utilizar. E ela tem essas seguintes funções. A programação dela é dia a dia, que ela tem... Ela demora um pouquinho mais. Esse anti-bolinhas que eu utilizei numa roupa só para ver, né? Como é que era, mas eu não tinha nenhuma roupa com bolinha, então não pude saber se é bom ou não. Roupas de bebê. Aqui em casa eu não tenho bebê. É anti-alérgico, rápido, delicada, finas, né? Aquelas roupinhas mais... roupas íntimas, né? O jeans, o edredom, roupa de cama, branca, cores duradouras. Não achei nada demais. Não colocou nada. Esse tiramanchas eu achei bem interessante, porque realmente eu manchei uma... Propositalmente, né? Um pano de prato e fui utilizar para ver se retirava. Aí eu utilizei e realmente saiu. Não sei se é porque foi um processo muito rápido que eu fiz, né? Eu manchei na mesma hora e depois coloquei de volta para tirar a mancha para fazer o teste e saiu com facilidade. Não sei se foi devido a isso. Aí eu não posso responder se realmente tira a mancha, se for com uma duração maior, se aconteceu a mancha e secou na roupa e depois você quer utilizar esse processo. Eu não sei. O meu foi proposital mesmo só para fazer esse teste. Eu estou utilizando muito no momento esse rápido aqui, porque é bem rápido mesmo. O processo é bem mais rápido. Acho que a roupa não está tão suja porque a gente não está saindo de casa. Então, é mesmo só aquele suor do dia a dia, né? De ficar dentro de casa mesmo. Aquela roupa, né? Que a gente não acha que já utilizou. Então, eu tenho usado muito esse sistema aqui. Mas, no dia a dia é muito bom. E ela é a Brastemp 12 kg. Então, eu vou clicar aqui para vocês verem. Para vocês verem que eu cliquei em iniciar. Aí aqui vai ter a leitura para você ver. Edredom, que é o alto, o médio, tem o nível baixo e tem o extra baixo. Eu já utilizei o baixo, é bem baixinho. Não vou falar da parte técnica, mas o tambor dela é de aço, né? Aço inox. Eu preferi assim. E aqui, que é o nível da água. Agora, vamos passar para a agitação. Tem o turbo, o turbo, ela faz bastante movimento. Tem o delicado, que é o que eu utilizo mais. E tem o normal. Também é um que eu tenho utilizado, mas o delicado eu tenho utilizado bem mais. O extra, eu só utilizei uma vez para fazer o teste. E o único que eu uso, que eu acho que me serve aqui perfeitamente. E tem esse molho extra, que é mais uma hora. Aí, depois que você acertou tudo, eu vou botar no delicado, conforme eu falei para vocês. Vocês conseguem ver aqui. Aí, você vai clicando. O alto, né? Que é o edidão, para mim está ótimo. Que eu estou colocando bastante roupa de cama. E o único, que também eu tenho gostado bastante. Agora, você, depois que você já escolheu todas as funções, já está tudo certinho. Você clica novamente em iniciar, para começar o processo. A água dela sai assim. E sempre me perguntam, né? Qual é a voltagem, ela é 127, mais eficiente, nível A, tá? Menos eficiente, é um nível, é, 12 quilos, o ciclo dela. Então, essas partes aqui que vocês sempre me perguntam. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Mas, antes de terminar esse vídeo, vou dar a minha opinião, pessoal. Eu acho que ela realmente cumpre o que promete. Mas, se você estiver com calma, né? Se você não estiver nesse desespero, conforme eu estava, vale a pena adquirir uma outra. Claro que ela faz tudo aquilo que ela prometeu ali. Está me atendendo super bem. Faz todas as funções dela. Gostei bastante do produto. Mas, se eu fosse adquirir hoje em dia, claro que eu procuraria uma outra. Colocaria uma outra, né? Na balança aí, para ver se realmente eu posso adquirir, se tem possibilidade de adquirir outro modelo, né? Que tem uma função aí muito mais avançada. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!